Amém! Quem tá feliz? Levanta a mão aí. Tô muito feliz. Vocês tão felizes mesmo? Sim! Amém! Fiquei sabendo que não sei quem vai ser enviado hoje. Que história que é? Ô, você é muito amada. Tá a cúpula do Senhor, tá toda aqui, né? Amém! Você tá feliz? Amém! Gente, meu nome é Alessandro, eu sou um dos pastores aqui. Eu tô muito feliz porque hoje a gente tá num dia especial, é ou não é? Você que vai participar dos dois cultos, então aguenta que tem mais um ainda. Não chora tudo agora não. Chora no outro também pra parecer que é verdade. Amém, gente? Tô muito honrado, muito feliz de fazer parte desse dia. O Senhor tá fazendo algo, né? E nós queremos enviar a nossa melhor semente. Então é por isso que nós estamos enviando os nossos pastores hoje. Amém ou não? Amém! Eu quero compartilhar alguma coisa da parte de Deus com vocês. Eu tô decidindo ainda muito bem o que eu quero falar. Mas vamos abrir em Lucas 9, versículo 57 pra gente começar. Lucas 9, versículo 57. Só vamos parar aqui um pouquinho pra eu compartilhar um pouquinho do meu coração antes da gente entrar na palavra mesmo. O que que é isso? É diabo? Mas o Senhor tem feito algo muito precioso no Brasil. Não só no Brasil, mas nas nações. E é um privilégio pra gente como igreja poder fazer parte do que Deus tá fazendo. E sabe, todas as vezes que eu penso nisso, a primeira coisa que eu penso é como que Deus escolheu a gente. Você não para pra pensar nisso? Às vezes eu tô no meio de alguma coisa muito grande, muito incrível acontecendo. E a primeira coisa que eu penso é como Deus me escolheu. E a segunda coisa que eu penso é como que eu consigo gastar tanto tempo com coisas que não são tão importantes e pouco tempo com as coisas que de veras são importantes. E hoje eu quero falar um pouco disso, eu quero levantar um pouco o nosso olhar das coisas que talvez nos ocupam demais e às vezes a gente gasta pouco tempo se ocupando com as coisas que a gente deveria de fato se ocupar. Existem coisas eternas e muito maiores acontecendo no plano de Deus e a gente gasta muito tempo se ocupando com o nosso plano. Faz sentido até agora? Então eu queria começar por Lucas 9, versículo 57. Diz assim, indo eles caminho afora, alguém lhe disse Seguir-te-ei para onde quer que fores Mas Jesus lhe respondeu As raposas têm seus covis e as aves do céu Ninhos, mas o filho do homem Não tem onde reclinar a cabeça A outro disse Jesus Segue-me Ele porém respondeu Permita-me ir primeiro sepultar o meu pai Mas Jesus insistiu Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos Tu porém vai e prega o reino de Deus Outro lhe disse Seguir-te-ei Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa Mas Jesus lhe replicou Ninguém que tendo posto a mão no arado Olha para trás É apto Para o reino dos céus Vamos parar por aqui Vamos orar rapidinho? Pode ser? Coloque a mão do seu coração junto comigo Senhor Jesus, nós honramos a sua presença aqui nesse lugar Nós honramos o seu nome Nós sabemos que não existe nenhum outro acima do Senhor Nenhum outro igual ao Senhor Diga assim comigo Senhor Jesus Mude a minha vida Eu nunca mais quero ser o mesmo Em teu nome Amém E amém Amém Eu quero que você imagine isso aqui comigo Mano, não quero ficar olhando para você muito hoje não Senão eu vou chorar Ai Ó É Imagine isso aqui comigo Senhor Jesus está passando com os seus discípulos E de repente um homem decide Seguir Jesus Então ele diz assim No meio No meio No meio do rolê No meio do que está acontecendo Diz Jesus Eu Quero ser seu discípulo Eu quero seguir o Senhor Eu sei que vocês já me ouviram pregar isso Mas vamos ouvir de novo Senhor eu quero te seguir Então Jesus diz para ele Olha a primeira resposta que Jesus dá É muito animador Ele diz assim Sabe todo mundo tem onde dormir Mas o filho do homem não tem onde reclinar A sua cabeça Sabe se a gente Eu fico imaginando isso acontecendo nos nossos dias Não sei quem quer seguir Não sei quem Esse não sei quem Fala assim Olha eu não tenho onde dormir Então possivelmente você também não terá onde dormir Sabe nos nossos dias de mimimi Possivelmente essa pessoa ia falar assim Nossa Que ofensivo da sua parte Jesus Não sei Você é realmente o Deus do amor Mas dentro do contexto Dos judeus O mestre precisava dar garantias ao discípulo De que a vida dele seria bem resolvida dali em diante Como assim bem resolvida? Vamos supor que o Eric quer me seguir E agora eu sou o mestre do Eric Então eu daria ao Eric não só ensino Mas comida, moradia, roupa lavada Tipo um casamento Então quando aquele homem diz a Jesus 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 Eu quero te seguir A resposta que Jesus dá logo em seguida é Olha só Se você espera algo de mim Além de mim Não vai dar Sabe eu não estou Sabe você pode vir Gente Se Deus entregou o seu único filho O que mais ele não nos daria? Romanos 8 Então sim Deus vai te dar roupa Casa, comida Lavada Esposa Aleluia Glória a Deus Unção Óleo Essas coisas todas Mas a questão é É que E se não acontecer? Agora a segunda questão Na verdade é Que o Senhor Jesus está trazendo o olhar daquele homem Ao seguinte Olha Talvez Eu não te prometa a melhor casa Ou a melhor comida Ou o melhor carro Ou a melhor roupa Talvez tudo que Jesus quisesse naquele momento é Olha Você pode até me seguir Mas a única garantia É que eu estarei lá Eu não tenho nenhuma outra garantia para te dar Além do fato de que eu vou estalar com você Além do fato de que se você dormir Na rua No hotel Não sei na onde Eu não sei na onde Eu estarei lá com você Vocês estão comigo aqui? Está fazendo sentido até agora? Então agora Jesus inicia a conversa No próximo discípulo Jesus começa Então presta atenção Jesus está passando com os discípulos E alguém deseja Deseja seguir Jesus E Jesus vai E dá logo essa Tirada E aí agora Jesus inicia a conversa Ele diz assim Mas e você? Aponta para um outro cara Você não quer me seguir? E a resposta desse cara É muito intrigante Ele diz assim Jesus Deixa eu só então Sepultar o meu pai E depois eu vou te seguir E aí Jesus diz algo assim Deixa os mortos Enterrarem Seus próprios mortos Sabe gente Mais uma vez Jesus Ele não está preocupado Em agradar É impressionante Como Deus Ele não fica Muito preocupado Com a reação Das pessoas Com aquilo que vai falar Sabe Você não vê Jesus Nos sermãos Ou durante a vida Ou lendo as escrituras Você não vê Jesus Muito tipo assim Será que eu falo isso Aí eu vou deixar de perder De ganhar essa pessoa Tal Não Você não vê muito dedo em Jesus Você vê verdade Sabe É uma verdade Regada em amor Mas é verdade Sabe A gente precisa Muitas vezes Parar De querer mexer na verdade Para dar algo mais agradável Nós devemos Ao contrário disso Não mexer em nada Na verdade E mexer na verdade Na porção de amor Que nós entregamos a verdade Então a verdade Ela pode ser até Ofensiva Mas ela não tem que ser Deixada de ser dita Amém ou não? Amém Sabe A verdade pode até Ofender quem não Anda na verdade Mas ela não pode Deixar de ser dita E nos dias de hoje Para não ofendermos A gente omite a verdade A gente na verdade Tem que se encher De compaixão e amor Para entregar a verdade Mas não omitir a verdade Então Jesus vira para esse cara E diz assim Deixa os mortos Enterrarem seus mortos Agora a gente precisa entender Mais uma vez O contexto Do que está acontecendo aqui Para a gente não entender Isso aqui mal Para pensar Primeira coisa que Jesus diz Eu não sei se eu vou te dar dinheiro Essa é real Não sei se você vai ter Um salário da igreja não Aí a segunda coisa Que o cara fala assim Então deixa eu enterrar Meu pai primeiro A primeira coisa Que vem na nossa cabeça É que tinha alguém morrendo E ele queria enterrar Esse alguém Mas a verdade não é essa Não sei Quem se lembra Da passagem do filho pródigo Gente quando o filho pródigo Pediu a herança Ele na verdade Enterrou o pai dele No coração Porque a herança Só se pega Quando o pai morre Sim ou não Então quando esse homem Esse menino Diz Deixa primeiro Enterrar meu pai Na verdade ele estava dizendo Deixa meu pai morrer Quando eu tiver dinheiro Eu sigo Jesus Vamos lá Alguém está me entendendo Aqui hoje Gente nós temos Dois tipos de pessoas Na igreja Os sem garantia E os com garantia Os sem garantia Normalmente Tendem a viver As coisas do senhor Um pouquinho mais intensas Um pouquinho mais na hora E vivem tudo Os com garantia Vivem o restinho Dos que os sem garantia Vivem o restinho Faz sentido isso Então é basicamente O que ele disse Ele disse assim Jesus Você é um cara incrível Não é que eu não quero te seguir Eu quero te seguir Você é de Deus Você é top Eu quero viver isso Quero viver esse novo Eu quero viver avivamento Ei que balo Ei charabá sai Tio O que você fala Não sei Eu quero te seguir Jesus Mas sabe de uma coisa Qual é a garantia Eu preciso de uma garantia Como é que eu vou sair Seguindo assim Vou seguir Jesus Você acabou de falar Para não sei quem ali Que você não vai dar nada Como é que eu vou seguir você Agora sabendo Que você não vai me dar nada Quem está comigo Então por último Jesus Vira para outro E aí esse outro diz Deixa só me despedir Do meu pai E da minha mãe Gente quando eu lembro disso Automaticamente eu lembro de Elias Quem lembra de Elias Quando eu leio isso aqui Automaticamente Eu lembro de Eliseu Sendo chamado Então ele diz Deixa eu despedir Do meu pai e da minha mãe Então Elias Não Ou vamos Ou não vamos Sabe a primeira coisa Que eu queria conversar Com vocês hoje Para depois Para dar tempo De eu pensar na outra Vocês estão rindo Mas é verdade A primeira coisa Que eu queria conversar Com vocês hoje Mas são literalmente Significados diferentes Gente que não tem Eles não precisam se opor Quem está comigo aqui Outro Você está fazendo sentido Então quando a gente pensa em prudência Não tem a ver E não é a mesma coisa Nós não podemos deixar de anunciar As coisas que temos ouvir Mais um ano Sabe nós colocamos Nós colocamos na conta Coisas que não deveriam ser colocadas Na conta Sabe as escrituras nos ensinam Para fazer Literalmente a conta Antes da gente começar Uma obra Para que no meio dela A gente não consiga Terminá-la E passe vergonha Agora gente O que nós estamos colocando Na conta Sabe O que que a gente Está balanceando Sabe A gente está balanceando A porção eterna Que Deus nos deu E aí do outro lado Da balança está O emprego Que eu consegui Não a gente balanceando Não A unção que Deus me deu E do outro lado O meu Instagram popular Ah não A unção que Deus me deu A vida que Deus me chamou a viver E do outro lado está A namorada que eu sempre quis ter Não A vida que Deus me chamou para ter Ah não, não, não A casa que eu sempre quis ter Já para eu pensar Que essa não é a conta Que nós deveríamos estar fazendo Que essa não é A balança Que as escrituras Nos ensinam a ter Até aqui está fazendo sentido isso Sim Aí versículo 1 Do capítulo 10 Diz assim Depois disto O Senhor designou Outros setenta E os enviou De dois em dois Para que precedesse Em cada cidade E lugar Onde ele estava Para ir Ele fez a seguinte Advertência A seara é grande Mas os trabalhadores São poucos Rogai pois Ao Senhor Que mande Trabalhadores Para a sua seara Ide Eis que eu vos envio Como cordeiros Em meio de loucos Sabe quando eu penso Em envio Quando eu penso em ide Eu sempre lembro De Isaías 6 No ano da morte Do rei Osias Eu vi o Senhor E no final De Isaías 6 No final da experiência De Isaías A Bíblia diz Que Deus Diz assim A quem enviaremos Mano esse barulho Está me incomodando Muito Eu não consigo Passar desapercebido Alguém me ajuda Em nome de Jesus Ora aí gente Cadê a intercessão As irmãs Brincadeira Mano vai dar certo Eu estou com você Do som Não sei onde você está Mas eu estou com você Você vai conseguir Tiago Vai com tudo Gente vocês estão comigo aqui? Então a Bíblia diz Que no final De Isaías 6 No final da experiência Dele Deus diz Quem Eu Vou Enviar E gente Sabe qual é a resposta Isso a isso? A resposta de todos nós Quando canta Equibalo Eu Pode deixar Que eu vou Eu Se for o Brené Eu Vou Mas a segunda Aí Deus diz assim Mas Mas ele diz Eu sou um homem De lábios impuros Eu sou um homem Impuro Então Deus O toca Com o fogo Do altar Sabe Uma coisa que eu aprendi Isso lá Ano passado Eu preguei muito isso Lá no Rio Deus deseja Enviar a todos Mas Deus Não envia a todos Sabe Existe um desejo Ardente No coração de Deus Para que Todos sejam enviados Todos vivam algo Mas Não são todos Que são enviados Porque O que dita Que seremos enviados Não é o fato De você ter visto a Deus É o fato De ser no final Do processo Você foi tocado Por fogo E sabe Coríntios 3 Nos ensina que Todas as coisas São provadas Com fogo Vamos ler isso Vocês estão felizes Ou não Coríntios 3 Eu quero ler Versículo 12 Vocês estão comigo aí Posso ir Contudo Se alguém edifica Sobre fundamento É ouro Prata Pedras preciosas Madeira Feno E palha Manifesta Se tornará A obra de cada um Pois o dia Demonstrará Porque está Sendo revelada Pelo fogo E qual seja A obra de cada um Para o fogo Aprovará Para pensar aqui Olha aqui comigo Que fundamento é esse? O apóstolo Paulo Acabou de ensinar Que só há um fundamento E esse foi posto Que é Jesus Cristo Amém? Você vai me amarrar mesmo? E o dia Show não Mas presta atenção No que diz No versículo 13 O dia Demonstrará Porque está Sendo Revelado Pelo fogo Então presta atenção Existe um fogo Abrasador Que virá E existe um fogo Que já está Amém? Está fazendo algum Sentido isso? Amém? Então No dia do Senhor Ele vai literalmente Provar as nossas Obras E vai saber Isso aqui É feno Isso aqui É ouro Isso aqui É pedra preciosa Isso aqui É palha Mas existe um fogo Que já tem provado Cada uma de nossas obras E o que é o fogo? O fogo é quando Você sente Uma coisa Muito especial Cantando Deixa queimar Sim Sim Mas não Na verdade O fogo é quando As nossas obras A nossa vida O nosso caráter Nossa família Tudo que nós vivemos É literalmente provado Por tudo aquilo Ao nosso redor Então Gente Deixa eu falar uma coisa A quarentena Foi difícil demais Para alguns Mas para outros Foi fácil demais Gente O nível de dificuldade Que as pessoas Experimentam em coisas Que são muito fáceis Para outras Dita o nível De maturidade cristã Então vamos supor Você chega num cara Maduro cristão E aí a quarentena Foi Ah ok Aí você chega num cara Imaturo cristão Pergunta a quarentena Foi muito difícil Eu quase desviei E voltei Para a minha vida antiga Então a resposta A aprovação Dita o nível De maturidade De alguém Sim ou não? Sim ou não? Ok Então são essas pessoas Que Deus deseja enviar Quem Deus deseja enviar? Os que lidam bem Com a prova Os que lidam bem Com o fogo Os que lidam bem Com a dificuldade Os que lidam bem Com a bonança Os que lidam bem Com a riqueza E com a pobreza O apóstolo Paulo diz Eu sei viver tudo Eu sei andar de jaguar Eu sei andar de bike O apóstolo Paulo sabe Vim de metrô Sabe vim a pé E sabe vim voando Sabe a gente Estava conversando Com os líderes E a gente Estava falando sobre isso E o Davi O canto A gente falou Cara Quando a gente Se sente muito mal Por alguma coisa Está indo muito mal Essa é a mesma raiz De sentimento Que nos fará Nos sentir muito orgulhosos Quando algo Vai muito bem Está fazendo sentido isso Gente Então quais são as pessoas Gente que Deus deseja enviar? São as pessoas Literalmente que Estão mortas Elas não tem muitos sentimentos Tipo Deu muito bem Glória a Deus Deu muito errado Glória a Deus Sim ou não? Se permanecer a obra de alguém Que sobre o fundamento Edificou Esse receberá galardão Se a obra de alguém Se queimar Sofrerá de dano Mas esse mesmo Será salvo Todavia Como através do fogo Não sabeis que sois Santuário de Deus E que o Espírito de Deus Habita em vós Se alguém destruir O Santuário de Deus Deus o destruirá Porque o Santuário de Deus Que sois vós É sagrado Sabe Na virada do ano De 2019 para 2020 Deus me deu três palavras Deus me disse Maturidade Discipulado em envio Mas eu não imagino Por quê? Eu não imaginava isso aí não Mas Eu tenho gastado muito tempo Desse ano Falando sobre maturidade Sobre levantarmos um povo maduro Gente Deixa eu falar uma coisa Gente Eu vou falar isso de novo Porque tem que falar Porque eu acho que tem Bastante gente assistindo Jeito de combater heresia Não é tweetando Amém? Jeito de discipular Não é fazendo vídeo No Youtube apenas Amém ou não? Jeito de fazer missão Também não é Abençoando o Maico Lá Ô Maico Vai lá com Deus Glória a Deus Enquanto eu fico aqui Sim ou não? Nós somos um povo ainda Gente Muito Tudo nos dói Tudo nos ofende Tudo nos mexe demais Com as nossas estruturas Nós precisamos De maturidade Nós precisamos De convicção do alto E eu estava conversando com o Davi Cadê o Davi? Amém Deve estar ruim Eu estava conversando com o Davi Hoje no carro Sobre a vida de Abraão Porque Eu fiz uma oração E ele viu Eu fazendo essa oração E a gente começou a conversar Sobre isso Sabe Em Gênesis 11 Em Gênesis 11 Abraão está com Ló E eles Dão uma tretada A respeito de terras E Abraão literalmente Diz para Ló assim Fala Mano Escolhe Para onde você quer ir? Aí Ló Escolheu ruim Escolheu mal E aí ele foi Para o canto dele E Abraão foi Para o outro canto Passou dois, três capítulos Abraão está diante de Deus E ele está reclamando Deus Como eu vou ser Um pai de multidões Se eu não tenho filhos Deus Como eu vou ser enviado Deus Deus Como o Senhor vai fazer algo Em São Paulo Através de mim Deus Como eu posso casar Deus Como eu posso isso Como eu posso aquilo Se eu não tenho filhos Então Deus Diz para ele Olha para cima Vamos lá Eleve seus olhos Olha para cima Olha para cima Abraão Aí ele Estou olhando Deus Então Me diz quantas estrelas Me diz quantas estrelas Abraão Não consigo Então Deus Diz Essa vai ser Esses vão ser Seus filhos Vão ser incontáveis Filhos Sabe É tempo Para a gente Elevar os olhos É tempo Para a gente Parar de lidar Com muita Demanda Terrena Tem muita Coisa Traindo a nossa Atenção Tem muita Coisa Tomando o nosso Tempo Tem muita Coisa Chamando os nossos Olhos Sabe Sabe A gente vai lá Não Eu vou falar Eu vou falar de mim Vou falar de mim Que dá mais certo A gente vai lá E lança Deixa queimar Aí deu certo Uau Deixa queimar Deu certo Aí eu pego Deixa queimar Deu certo Aí Yeshua inglês Deu certo Olha Grandes coisas O Senhor O Senhor O Senhor Está fazendo Conosco E aí a gente Não percebe Que a gente Não toca Mais impossível Nenhum A gente Não alcança Mais eterno Nenhum A gente Não rela Mais no que Está fora Do padrão Sabe a gente Fica pensando Só na sua Cidade Deus Está pensando No seu estado Aí depois Deus pensa Na nação Depois Deus pensa Na América Latina Depois Deus Pensa na América Inteira Depois Deus Pensa Na América Com a Europa Depois América Europa E África Depois América Europa África Ásia Sabe a gente Precisa elevar O nosso nível De discussão O nosso nível De problemática Sabe gente Eu fico incomodado Quando o nível De problemática É O ar-condicionado O nível De problema É Precisa pintar A rua Sabe Isso é incrível A gente precisa Fazer isso mesmo A gente vai fazer isso Amém ou não Amém ou não Mas isso Não é O grande problema Vamos lá Alguém Sabe O grande problema É que na América Tem 40 mil pessoas Que são salvas Por mês E na Europa Tem oito O grande problema É que tem pessoas Que não tem nada Para comer Exatamente agora No país Chamado Brasil O grande problema E o maior problema É Ele ainda Não voltou Vamos lá Alguém Eleve os seus olhos Mas Deus Eu não tenho um filho Deus como eu posso ser pai Se eu não tenho filho Não Abraão Você não é pai Porque você tem filho Você é pai Porque eu Sou pai E eu escolhi Vamos lá Alguém Sabe Quem se apoia demais Em sua capacidade Em algum momento Vai ficar cômodo demais Cômodo demais Então alguém chega Para mim e diz Você vai fazer isso Mas ninguém Vocês são isso Vocês tem esses problemas Eu falo Tenho É por isso Que eu vou fazer Porque se eu fosse Bão demais Eu não precisava De Jesus Está fazendo algum sentido ainda Glória a Deus Está fazendo sentido Então É essa palavra Que nós precisamos Para esses dias Nós precisamos elevar Os nossos olhos Eu estava A gente estava com o Mark Lá na Alemanha E a gente estava com ele Conversando e tal Não sei o que Aí daqui a pouco Ele começou A falar Os planos dele Para daqui Cinco Dez anos A minha cabeça Fiquei assim Eu falei assim Gente Existe algum problema Muito sério Com a gente Porque os meus Planos daqui Cinco anos É comer um temaki melhor E ele falou assim Não Eu vou fazer isso Durante um ano Dois anos Eu faço isso Três, quatro anos Eu estou discipulando Alguém da língua árabe Cinco anos Eu comecei a implantar Algo lá No Oriente Médio Seis, sete anos Eu começo a ir Todo mês para lá Com dez anos A gente viu Uma grande coisa Acontecendo Na Europa E na Ásia Será que alguém Está me entendendo Aqui hoje A gente precisa Levar o nosso nível De problemática O nosso nível De problema Precisa aumentar Um pouco Sabe É o que o Senhor Jesus disse A João Quando o João Estava lá Tendo a sua experiência De apocalipse Então o Senhor Jesus disse Ei Suba até aqui E eu te mostrei O que há de vir E sabe irmãos Eu conheço Canto há um tempo Faz um tempo E eu conheço a Pris Que também há um tempo E eu vejo Esse homem Essa mulher Sonhando Com coisas a mais Coisas superiores E nós queremos ser parte Do que Deus está fazendo Sim ou não? Sim O reino dos céus É semelhante a um homem Que saiu a semear Essa é a parábola Das parábolas E às vezes A gente só aplica Ela a dinheiro Então eu semei Um relógio Para ganhar Três relógios Semei um Dez real Para colher Mil real Mas O Senhor Deus Ele semeou um filho O Senhor Deus Ele semeou um filho Que se tornou Primogênito Para colher Muitos filhos Hoje Temos dois pais Aqui Semeando um filho Sabe Nós como igreja Queremos semear O nosso melhor Na nação brasileira Semear o nosso melhor No Nordeste E de verdade Gente Tudo que eu menos quero No dia de hoje É que A gente faça isso aqui Como uma boa experiência Olha que culto maravilhoso E forte Que a gente teve Foi sinistro Uau Glória a Deus Eu não quero Eu não Eu não Eu não quero Que a igreja Envie vocês assim O meu desejo É que a igreja Envie vocês De verdade Sabe Nós estamos convictos Do que estamos fazendo Nesses 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 tempos agora Nessa quarentena E tudo mais E eu estava Em giz de fora E eu estava Gastando Tempo com Jesus E E Jesus Cara uma coisa É tão simples E Jesus começou A falar Eu Estou com saudades Dos ministros No quarto Eu estou com saudade Dos ministros No quarto Sabe gente Para mim é muito Claro Que Existe uma estação Sendo trocada E Deus está Sentando Algumas pessoas Levantando Outros E sabe Nesses anos Que eu caminho Com vocês Eu vejo vocês Guardados Nesse lugar Guardados No lugar Do quarto Da mesa Dispostos A ouvir Dispostos A ser Discipulados Dispostos A ser Confrontados Até acima Da conta O canto É tão fiel Que se você Bater demais nele Ele Tá bom Pode bater Mais Eu acho Que eu fiz Errado Ele vai Faz o certo Você fala Que ele fez Errado Tá bom Eu fiz Errado Mas sabe Eu acredito Que o senhor Está nos levando A esse lugar De levantar Os olhos Esse lugar De percorrermos Toda a nação Mas No secreto Um lugar Onde nós vamos Correr E fazer E acontecer Mas no secreto Guardados Não no secreto Apenas solitário Mas no secreto Familiar No secreto Compartilhado Eu sei que um dia Como esse É muito bonito Falar essas coisas Mas eu literalmente Acredito que As coisas que vivemos Até agora Elas são muito Pequenas Elas são muito Rasas A respeito Do que ainda Vamos viver Sabe Eu estava conversando Com não sei quem Esses dias Ele me disse assim Cara Você imaginou Que o An Ia virar isso Eu virei assim Não imaginei Mas eu sei Que ainda não virou nada Eu sei Que ainda não virou nada Eu estou com um sentimento Assim de que Nós estamos inaugurando Sabe Alguma coisa Nós estamos Nós estamos inaugurando Uma nova estação Para a gente Nós estamos inaugurando Um novo tempo Para a gente Sabe Hoje Quando eu estava Vindo para cá Eu estava pensando Fazendo um retrospecto Assim na minha cabeça E sabe Vocês Vocês estão se tornando A encarnação De tudo aquilo Que a gente tem profetizado Nos últimos tempos Eu creio Que vocês Vão se tornar Nesse próximo ano A expressão exata Do que a gente tem profetizado Há um tempo Sobre a nossa casa A respeito A respeito de escola A respeito de adoção A respeito de base missionária Sabe gente Eu não estou Eu não estou Eu estou Eu não estou querendo Uma igreja empolgada Sabe Eu estou querendo Uma igreja convicta Eu estou querendo Uma igreja Faca na caveira Sabe quanto Eu não Eu não Eu não ligo Se vão achar Gente isso Ou aquilo Eu Em nome de Jesus Que vocês nunca Peçam desculpa Por ser vocês Que vocês nunca Peçam desculpa Para ser exatamente O que vocês deveriam ser Mas eu sei que também Que nesse dia Nesse dia que a gente Está enviando o canto Essa luz Ainda é muito difícil Pagar a água Da sua casa Ainda é muito difícil Sabe Sabe Casar Ainda é um sonho Muito distante Irmão Se a gente não consegue Nem pular O meio fio Como nós escalaremos A montanha Mas não é Olhando demais Para o meio fio Que a gente escala A montanha Quem está me entendendo Aqui hoje Então eu quero fazer Uma oração com vocês O esculto não vai terminar Nós vamos ter a ceia ainda Mas eu quero fazer Uma oração com vocês Queria que vocês Ficassem de pé Se puder ter Alguém fazendo Um somzinho aqui Faz seus olhos comigo Vamos orar Senhor Jesus Eleva os nossos olhos Ao lugar mais alto Eleva os nossos olhos A um lugar Mais alto do que nós Nos ensina a vencer Paradigmas muito pequenos Deus Deus Nós estamos problematizando Coisas muito pequenas Senhor Jesus Levanta servos Nesse lugar agora Senhor Jesus Levanta trabalhadores Nesse lugar agora Meu amigo Jesus Levanta pessoas Fieis Aqui Amigo Jesus Levanta pessoas Fieis Aqui hoje Nos dê uma convicção Inabalável Hoje Jesus Nos dê uma convicção Inabalável Hoje Deus nos dá um olhar Como o de Abraão Olhando pra cima E vendo Quantos filhos Quantas nações Quantas pessoas Quantas coisas Superiores O Senhor ainda fará Que Nos ensina a ver Coisas maiores Hoje Eu oro por Efésios 1 17 Espírito de sabedoria De revelação Pra que a gente possa Compreender A plenitude Do nosso chamamento Fogo de Deus Amigo Jesus Passeia aqui No nosso meio Flua aqui Em nosso meio Senhor Jesus Nós amamos A sua presença Nós amamos A sua presença Senhor Nós amamos A sua presença Sabe quando nós lemos Em Hebreus 11 Sobre os heróis Da fé Quando nós lemos Em Hebreus 11 Homens e mulheres Que o mundo Não era digno Senhor Senhor nos dê A graça De não ser Uma igreja Legal Mas ser Uma igreja Dessas pessoas Senhor Nos ensina A pegar aquilo Que foi trazido Até nós Pelos nossos pais Pelos nossos avós Nos ensina A dar continuidade A isso Com temor Nos ensina A dar continuidade A isso Com tremor Senhor Jesus Quem são Os que são enviados E não tem direito De volta São os maduros São os que não se ofendem Não se dói Não se machucam São os que sabem lidar Com muito dinheiro Pouco dinheiro São os que não se assustam Com muito vil Ou com poucos Vios Quem são Aqueles que Deus Deseja enviar São aqueles Que foram Tocados Pelas brasas Quem são Aqueles que Deus Deseja Nesses dias Os maduros Os maduros Os maduros Os maduros Deus deposita em nosso coração Hoje Jesus Um anseio Por maturidade Um anseio Por nos parecermos Com o Filho Um anseio Levantes das maus Flúho 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 mais e mais, mais e mais, levante seus olhos, Abraão, não, mas nós já vimos 4 mil pessoas nas ruas, não, mas nós já vimos paralíticos andarem, nós já vimos cegos ver, nós já vimos pernas crescerem, nós já vimos muitas centenas de pessoas sendo tocadas pelo poder de Deus, a gente já viu, a gente já viu índios se converter, levante seus olhos Abraão, vamos lá alguém, eu aprendi uma coisa com Davi, sabe se você quer a unção dobrada, não basta apenas seguir, tem que perseguir, sabe um dia Elias estava para ser levado, então ele diz para os seus discípulos, ele não tinha um discípulo, ele tinha vários discípulos, ele tinha alguns discípulos, ele diz para os discípulos, ei, esperem aí, aqui, porque agora chegou a minha hora, então ele vira para Eliseu e diz assim, Eliseu, fica, eu serei levado, então Eliseu disse, eu não vou ficar, eu não vou ficar aqui, enquanto você vai, então pela segunda ou terceira vez, Elias fala a mesma coisa, e Eliseu responde a mesma coisa, não Elias, eu não vou ficar, vamos lá alguém, eu não sei se você está entendendo, mas o Senhor Jesus, de tempo em tempo, ele passa no meio de um povo, ele diz, quem vai? abre a porta da lotação e fala, vamos? aí tem gente que faz conta, tem gente que fala, é, já está tarde, tem gente que fala, pode ir Elias, eu fico, mas existem alguns Eliseus, ele diz assim, eu, eu não, eu vou, então Elias chega para Eliseu e diz, Elias, Eliseu, o que você quer comigo? então ele diz, eu quero a porção dobrada, do que está sobre você, então Elias responde, quando me vir subindo, vamos lá alguém, quando me vir subindo, não era nem tipo assim, vai até lá comigo, não, 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 se você quer persistir, então persista até o final, quando me vir subindo, nós estamos nesses dias, nós estamos nesses dias, será que alguém consegue entender isso? nós estamos nesses dias, Deus está fazendo algo incrível, o que é que você vai, vai voltar para dar tchau para alguém? você vai, sei lá, enterrar alguém? não, pode, está tudo bem, você ainda vai para o céu, o que é que você vai fazer hoje? o que é que você vai fazer hoje? vamos lá, o que é que você vai fazer hoje? o que é que você vai fazer hoje? e Elias está indo, o que é que você vai fazer hoje? levante suas mãos bem alto, Senhor Jesus, nos abençoe com um toque fresco da sua presença, nos abençoe Senhor Jesus, com um toque fresco, desperta os corações, desperta os corações, Senhor Deus, levanta uma companhia aqui Deus, nós iremos, nós iremos, nós não estamos brincando de avivamento, nós não estamos brincando de receber, 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 não, 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 dá-me as nações, mas, não, não, E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal